Rapazes, amados irmãos, bom dia. Deu um problemazinho aqui na internet. Então, estamos recomeçando novamente a programação, ok? Aqui quem vos fala é o pastor missionário de Deus, porque é de Deus que está falando com você. E eu quero aqui já agradecer a Deus por você estar comigo todos os dias, nos assistindo, compartilhando no nosso canal, como a Maria Bonifácio. Bom dia, Maria Bonifácio, minha querida. Seja bem-vinda ao programa de Deus e a sua vida. Não só aqui, como também na Rádio 93 FM, vírgula 3. Eu te dou um grande abraço para todos também da Rádio 93, meu amigo Fabiano, Alessandra e outras que fazem essa equipe maravilhosa. E aqui na Rádio Góspel Mil, irmão, nós somos do estado da Paraíba, né? E estamos aqui no Rio de Janeiro, também para você ter a noção da audiência. Tudo que está passando aqui agora, você está assistindo aí, está passando lá, na Rádio Góspel Mil e aqui no Rio de Janeiro e em outros países, tá bom? E eu falando aqui da Bete Sabá, um grande abraço para a minha amiga Bete Sabá e contando um pouco da história, né? Como foi a história de Bete Sabá, Arte por Amor ao Senhor, já existe há muito tempo. Mas o Bete na rádio foi algo maravilhoso, porque quando chegou na minha rádio lá, ela disse na Rádio Góspel Mil, que é essa rádio aqui, aí disse, mas, pastor Ed, eu não sei fazer rádio. Falei, Bete, você está convidada para fazer rádio comigo e você vai fazer rádio comigo. E resultado, e o programa Fala Aí, Mulher de Deus, foi algo que Deus me deu nessa visão. E até hoje ela usa esse nome, Fala Aí, Mulher de Deus. E quando ela foi para outra rádio, ah, eu posso fazer o programa a mesma coisa, Fala Aí, Mulher de Deus. Falei, Bete, o programa é de Deus, né? E aí surgiu o programa Fala Aí, Mulher de Deus, com a Bete Sabá, que passou quase cinco anos comigo na Rádio Góspel Mil. Então, que Deus abençoe a sua vida, Bete, as pessoas que estão ao teu redor, Arte por Amor ao Senhor, que é um grupo fantástico, algo formidável, né? Que está na mão da Bete, e a Bete mora no meu coração, tá bom? Um abraço grande aqui a Cláudia Silveira, Deus abençoe ao meu amigo Márcio, saudade aí desse casal aí abençoado. Que Deus possa abençoar cada vez mais nossas caminhadas, nossa estrada, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, você ainda que não divulgou seu CD na 93FM, vem comigo, participa comigo lá, né? Nas programações, nós temos também aí, é uma programação de cinco e meia da manhã. Eu quero convidar você, para que você possa estar comigo na 93FM, e temos também, de uma hora da manhã, o programa Sincatrizando Vida Momenta de Deus, e temos de cinco e meia da manhã, um programa maravilhoso, para abençoar também a sua vida, amém? Então, eu quero que você venha comigo, participe conosco, ligue para mim, que nós vamos estar juntinho na 93FM, louvando e agradecendo o rei da glória, tá bom? Então, irmão, vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Deus amado, Pai querido, o rei da glória, abençoa, Senhor, cada um que estará atento a ouvir essa voz, e que possamos, Senhor, ser canal de bênção na vida de muitos, e que o milagre aconteça agora, Senhor, para aqueles que têm tanto esperado, para aquele que tem tanto, Senhor, buscado o milagre, a cura, Senhor, seja com essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Irmãos amados, eu quero que você abra agora o seu manual do Eduardo, para que você possa participar comigo, e nós vamos trazer algo muito forte. Eu quero falar hoje sobre uma palavra que, muitas vezes, a gente não consegue entender, e perguntar o que significa essa palavra, escatologia. Qual é realmente o significado de escatologia dentro da Bíblia? Você sabe o que significa? Se você não sabia, vai ficar sabendo agora, porque o programa de Deus em sua vida, ele é uma faculdade teológica. Eu falei para você, se você entrar no nosso canal, você vai ficar impactado. São vários temas, irmão, vários temas de ensinamento, porque é o que Jesus fazia, ele ensinava. Eu não sou pregador, essa palavra pregador tem muito me enojado, eu sou muito sincero, sabe por quê? Porque hoje as pregações viraram comícios, viraram púlpito políticos, né? Hoje é difícil ter o ensinamento, então o programa de Deus em sua vida, ele traz o ensinamento. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, com outra visão sobre o que é escatologia. O que significa isso? Está na Bíblia? Eu quero começar assim. Escatologia, vem comigo, é o estudo, para você ter noção, dos acontecimentos do fim, dos tempos descritos aonde? Na Bíblia. Simplesmente, escatologia é isso. Então, a palavra escatologia, ela significa estudo das últimas coisas. Isso é escatologia. Você sabia disso? Escatologia significava isso? Estudo das últimas coisas? Ou seja, o fim dos tempos é um tema que surge em muitos livros da Bíblia. E a escatologia, ela procura organizar, interpretar essa informação. A escatologia, ela estuda, primeiro, os sinais do fim dos tempos. Então, ninguém sabe quando o fim do mundo vai acontecer. Mas a Bíblia, o Manual do Adorador, a Sagrada Escritura, como você queira chamar, fala sobre alguns acontecimentos e sinais que avisam que o fim está o quê? Próximo. Então, esses sinais, irmão, eles servem para quê? Como aviso. Chamando o quê? As pessoas ao arrependimento. Antes que seja tarde demais. Então, a todo momento, a Bíblia está trazendo para o meu conhecimento, para o seu conhecimento, o arrependimento. Dois, acontecimentos marcantes no fim. Os últimos tempos serão o quê? Marcados por vários acontecimentos importantes, como pragas. E uma grande batalha final entre o quê? As forças do bem e a força do mal. Algumas dessas coisas acontecerão no plano espiritual. Enquanto o quê? Outras acontecerão no mundo físico. Serão o quê? Dias terríveis, mas Deus protegerá quem é fiel a Ele. Deus guardará quem é fiel a Ele. A terceira é a segunda vinda de Jesus. Jesus, Ele esteve aqui na Terra. Ele já veio aqui na Terra. Vem cumprir uma missão. Que missão foi essa? Nos resgatar da morte para a vida. Então, Jesus prometeu voltar um dia. É a palavra dEle. Para buscar o quê? Os salvos e estabelecer o quê? O reino de Deus. Então, quando vier, Ele vai destruir seus inimigos. Mas é verdade? Vai? Claro que vai. Julgar todas as pessoas e recompensar quem o ama. A segunda vinda de Jesus é a grande esperança do cristão. Então, nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor vai nos dar uma nova oportunidade. Ele vai nos dar uma nova vida. A gente vai morar num céu com Jesus. Essa é a promessa dEle, que Ele falou que eu estou indo e vou preparar lugar para morar comigo. Olha que coisa ainda. A ressurreição dos mortos é também algo que a escatologia fala. Quando Jesus voltar, todos os mortos voltarão à vida. Todos. Presta atenção. Ah, mas então quer dizer que se eu morrer fora de Jesus, eu voltarei à vida? Não voltará, mas para o juízo. Os que morreram em Cristo, serão salvos. Os que morrerem em seus pecados, ressuscitarão para serem julgados e castigados. Presta atenção nisso aqui. Os que morreram em seus pecados, ou seja, aquele que não se arrependeram, não entenderam o chamado de Jesus, ressuscitarão para serem julgados e castigados. Mas os salvos, por Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia! Olha que promessa linda. Essa é a palavra de Jesus. Então, nessa ressurreição, os salvos receberão corpos novos. Nesse corpo pecaminoso que nós temos, não, irmão. A Bíblia fala, e a promessa de Jesus, é aqueles que morrerem em Cristo Jesus, receberão um novo corpo. Corpos novos. Corpos espirituais. Que não se degradam. Que não se acabam. Que não morrem. Que não perecem. É o corpo espiritual. Você lembra que Jesus, quando ele voltou, ele veio em um corpo espiritual. Nós pudemos ver ele, mas não pudemos tocá-lo. Mas lembra que alguém tocou na mão dele? Na ferida? É porque Tomé não acreditou. Jesus, só toca aqui. Tu vê que sou eu. Teve que fazer isso. Mas não é assim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 44, diz assim. Assim será com a ressurreição dos mortos. Os corpos é semeado perecível e ressuscitará imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Agora, frises que eu falei aqui. Há também corpo espiritual e é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em quê? Em poder. Então, a Bíblia diz, aqui relata, que nós vamos ressuscitar e nós vamos ter poder também. Aqui está bem claro. Amém? É também um corpo espiritual, é semeado em desonra e ressuscita em honra. E é semeado em fraqueza, fraco. E ressuscita o quê? Em poder. Então, irmão, a Bíblia nos dá para nós essa capacidade de viver eternamente. Quinto, o arrebatamento. Nos tempos do fim, os crentes, quem crê em Deus, quem está a fazer sua vontade, que estão vivos, serão levados para o céu. Para estarem com quem? Com Jesus. Então, há muito debate, irmão, sobre quando isso vai acontecer. Mas a Bíblia, o manual do adorador, a Sagrada Escritura diz que vai ser depois da ressurreição do justo. Então, primeiro, vai ter a ressurreição dos justos, daquele que está em Jesus, daquele que for um fiel ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoara de trombeta, a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o quê? Ao encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Então, eu quero que você entenda isso. Aquele que morreu em Cristo Jesus, se ressuscitará primeiro. Amém? É os primeiros a caminhar. E quem estiver vivo, que for ver Jesus descendo, vai subir junto com ele. Vai ao encontro com ele nos ares. Que maravilha, né? Então, é esse tempo que nós aguardamos. Seja o fim da terra. Você acredita que essa terra vai pegar fogo? Que essa terra vai se acabar? O mundo atual, irmão, presta atenção, não vai durar para sempre. Não vai. Mas, isso é loucura para você, que não entenda o poder de Deus. No fim dos tempos, Deus vai destruir a terra. Isso está escrito. Com toda a maldição do pecado. Do jeito que destruiu a terra, com água. Lembra disso? Que a terra inundou toda. E todo o ser de vento morreu. Também a Bíblia diz que Deus vai destruir a terra com toda a maldição do pecado. Vamos abrir aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Bum! Olha como é que isso é forte. Mas como vai desaparecer? Que estrondo é esse? Os elementos serão desfeitos pelo calor. Estrela, sol, terra, tudo. Está dizendo que vai ser destruído pelo calor. E a terra. E tudo o que nela há, será desnudada. Olha que coisa forte. Então, irmão, tudo o que é ruim, ou imperfeito, será destruído. Depois, ele vai recriar tudo novamente. Mas por que ter que recriar tudo novamente? Porque a terra é pecaminosa. É a mesma coisa. Ele não criou novamente, ovo de nuvem, não criou tudo novamente? Criou tudo, não. Morreu o animal, morreu tudo. Ele criou tudo novamente. Não foi verdade? Então, Deus vai recriar tudo. Formando o quê? Uma nova terra celestial. Uma nova terra celestial. O que quer dizer o quê? Que a terra vai ser celeste. Formando uma nova terra celestial. O que é celestial? Num céu. Não vai ser mais aqui. Não vai ser onde nós estamos pisando, nessa terra aqui. Onde todas as pessoas que eu amo, poderão o quê? Morar. Todas que amam Jesus. Então, nessa nova terra e novo céu, não haverá mais pecado, nem impureza. Não haverá nem casamento. Então, essa bobeira que a gente escuta aí, pessoas que não têm entendimento nenhum. Ah, minha mãe morreu. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com ela. Mentira. Já ouviu isso, né? Os católicos gostam de falar isso, né? Ah, fulano morreu. Nós vamos nos encontrar lá no céu. Eu já vi cada bobeira, irmão. Pessoas que se dizem inteligentes e não conseguem entender isso tão simples que está na Bíblia. Não existe. Olha, lá no céu, nem se casa, nem se dá em casamento. Ninguém conhece ninguém. A Bíblia diz que vamos viver como anjos de luz. Não haverá mais pecado, nem impureza. Não haverá mais encontro de ninguém. Sete. A destruição de Satanás. Na grande batalha final, escuta isso. Esse é o programa É Deus em Sua Vida, com 20 minutos e grande conteúdo de aprendizado espiritual. Satanás reunirá todos os seus inimigos. Os inimigos de Deus, para o quê? Para lutar contra o seu povo. Mas Jesus, ele virá. E todos os inimigos serão destruídos. Aprenda isso. Todos aqueles que rejeitaram Jesus serão destruídos. O diabo será preso e depois será julgado. O seu castigo será uma eternidade de tormento num lago de fogo. Olha que coisa forte. Satanás e os seus anjos. Satanás e quem está com ele. Oito. O juízo final. No fim de todas essas coisas, irmão. Todas as pessoas que alguma vez existiram, terão de se apresentar diante de Deus. Seja servo ou seja livre. Seja bom ou seja mal. A vida de cada pessoa será analisada e julgada. Para quem não foi salvo por Jesus, o juízo final será o tempo de condenação pelos seus erros. Mas para quem é salvo, aleluia, será a hora da recompensa pela fidelidade de cada um. Então você tem que ser fiel ao Senhor. Porque não é fácil. O céu e o inferno. Depois de nossa morte, escuta isso, e o juízo final, então podemos ir para um dos lugares. O céu ou o inferno. Não há outro lugar. O inferno é descrito como um lago de quê? De fogo que arde para sempre. Onde haverá muito sofrimento. Esse será o destino de todos que morreram em seus pecados. Sem se arrependerem, sem reconhecer o chamado de Jesus. Mas aqueles que amam Jesus irão para o céu. Onde não haverá mais dor, nem sofrimento. Olha só. E os salvos viverão o quê? Para sempre com Jesus, em eterna alegria. Às vezes você não consegue entender o sofrimento daqueles que negam a Jesus. Você leva uma queda. E aquela queda teve um ferimento. Qualquer coisa você fala, está doendo. Então, para você ter uma ideia, você leva um machucado. Você não aguenta tocar naquele machucado. Você começa a andar mancando. Começa aquela coisa. Tudo que bota dói. Agora, imagina num lago de fogo do inferno. Onde você vai sentir. E a Bíblia diz que é onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, se você tiver consciência, se você tiver sabedoria, você já vai correndo logo agora para os braços de Jesus. Porque a nossa vida é como um sopro. Nós nunca sabemos quando estamos bem. A ver, você está bem. Estou trabalhando, estou aqui fazendo isso. De repente, um acidente. Pá! Você vai para uma cadeira de roda. Você vai para um leito do hospital. Aí você começa a chorar. Aí você começa a se lamentar. Ai, ui, está doendo, tá? E não é nada. Você tem noção do que Jesus passou por você? Você se lamentaria nem metade do que Jesus passou por você sangrando, chicotadeado, chicotado, açoitado e calado. E você leva um arranhozinho, aí já está chorando. Não é assim? Aí você diz que é forte. Eu sou forte. O homem que é forte é aquele que está com Jesus. Esse é forte. Esse é forte. Porque quando Jesus permite que você leve um acidente, permite que você passe por alguma tribulação, aí você vem chorar. Ai, está doendo meu braço, está doendo minha perna, está doendo sabe por quê? Para você lembrar que Jesus existe. E você ainda está com o coração duro, ainda com o coração de palerma, né? Querendo ser mais forte do que o Senhor. E está passando o que está passando. Então, para de ser bobo, seja inteligente. Irmão, a escatologia e a Bíblia, escuta comigo. Ou seja, o livro da Bíblia, vamos falar assim, com mais informação para a escatologia, é o Apocalipse. No Apocalipse, você entende tudo. O livro de Apocalipse, irmão, é praticamente todo dedicado ao fim dos tempos. A maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento também contam, contam bastante sobre esse tema. Então, Jesus, em seus sermões e em suas parábolas, falou algumas vezes sobre os tempos do fim. E há ilusões a esses acontecimentos um pouco por toda a Bíblia. Então, entre os estudiosos da escatologia, há muito debate sobre a ordem dos acontecimentos do fim. O que realmente é literal ou simbólico. O que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Então, quando vai acontecer e quem vai para onde está no Apocalipse? Mas, a grande maioria concorda que a Bíblia diz que estas coisas vão acontecer. E que devemos estar sempre preparados. Espiritualmente e fisicamente. Vivendo o quê? De maneira que agrada a Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, Todavia, de acordo com a sua, esperamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça. Portanto, enquanto esperam essas coisas, escuta isso. Esperam essas coisas, guardem-se para serem encontrados e em paz, imaculados e inculpáveis. Então, irmão, este é o ponto fundamental da escatologia. Independente das diferenças de teorias, você tem que guardar em Cristo Jesus e ficar atento à sua voz, para que eu e você possam receber o novo céu e a nova terra. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serva o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. O Senhor está te chamando. Ele está dizendo para você hoje, que Ele está te dando uma oportunidade de vida. Que você vai morar no céu com Ele. E você está esperando por quê? Aqui não é balela. Aqui não é uma conversa fiada. Aqui é uma conversa direta, para que você venha entender que Jesus te ama. E eu também. Tá bom? Vamos orar. Orar agora pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua história, pelo seu ministério. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Se você crer, você vai receber. Se você não crer, você não vai receber. É simples assim. Fecha seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, obrigado a Deus por esse dia que tem nos dado. Abençoa o Senhor por esse despertamento espiritual que trouxe aqui para nós nesse dia de hoje. Hoje aprendemos, Senhor, um pouco da Tua Palavra e sabemos o quanto é bom estar em Ti, Senhor, em Tua presença. Por isso, devemos esperar paciosamente e entender que Tu amas, Senhor, a todos. Ó Pai da Glória, como diz aqui, Senhor, que tem um novo céu e nova terra nos esperando. E diz a Tua Palavra também que iremos morar contigo. Ó Pai da Glória, seja notória a Tua Palavra cada vez mais, porque cada vez mais, Senhor, acreditamos e temos a certeza da vitória e da conquista em nome de Jesus. Ó Pai da Terra, Pai do Céu, Pai dos Ares, Pai de todo o mundo, seja conosco. Entra agora com a Tua providência na vida desse que está doente, nessa mulher que está desesperada, nessa pessoa que está angustiada, nessa pessoa que está com depressão. Vai tirando, Senhor, essa malícia. Vai tirando essa mentira de Satanás. Ó Pai da Glória, faz o Teu morrer agora na vida dos jovens e dos adolescentes. Vai curando, Senhor, despertando. Vai trazendo, Senhor, alegria profunda, Senhor, que é estar contigo, Deus. Ó Pai da Glória, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente. Cada um que está atento a ouvir esse programa. Cada um que está compartilhando esse programa. Ó Deus da Glória, faz o Teu morrer na minha vida, na minha casa, no meu trabalho secular. Abençoa todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, muito obrigado. Amanhã, se assim Deus permitir, às oito horas da manhã, que é sábado, chama mais uma pessoa, fala assim, nós temos o Pastor Missionária de Deus, ao vivo, na Rádio Gospel 1000, e também aqui no Facebook, com o programa É de Deus na Sua Vida. Só 20 minutos. Você tem passado muito mais tempo no Facebook. Você tem passado muito mais tempo no WhatsApp. não vem dizer que eu estou mentindo, não. Você tem passado muito mais tempo jogando o seu tempo fora. Então, entra aqui no nosso programa, entra no nosso canal, procura lá É de Deus, trazendo à tona a palavra. Então, você vai entender que você vai sair daqui com outro currículo espiritual maravilhoso, como hoje, sobre escatologia. Eu tenho certeza que Deus já está falando do seu coração, e ninguém vai mais te enganar. Trazer palavras vãs para te iludir. Porque esse programa é de quem? É de Deus. Amém? O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se tu crê, diga amém. Porque é de quem? É de Deus.